Uma quarta-feira de violência no Iraque, em Kirkuk, na região norte do país, terroristas detonaram um carro-bomba nas proximidades de um prédio do governo, deixando duas pessoas mortas e outras 15 feridas. Já na cidade de Baíje, a cerca de 200 quilômetros da capital Bagdá, insurgentes derrubaram um helicóptero militar. Dois pilotos e dois soldados que estavam a bordo acabaram morrendo. A violência no Iraque atingiu um nível jamais visto desde 2008. Há cerca de cinco anos, o país viveu um intenso derramamento de sangue entre sunitas e xiítas, que provocou a morte de dezenas de milhares de pessoas. O governo iraquiano emitiu um alerta de segurança esta semana e identificou sete zonas de maior risco para as forças de segurança. Entre elas, está a capital Bagdá. Obrigado. 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 Obrigado.